Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. No episódio anterior falamos sobre o sistema ABO e definimos os tipos de sangue, mas você deve ter percebido que além dos tipos de sangue existe um outro fator, o sangue é negativo ou positivo. Calma, não significa que o sangue é bom ou ruim, esta característica do sangue é o que chamamos de fator RH. O sistema RH foi descoberto em 1940 nas pesquisas dos médicos austríacos Karl Lennsteiner e Alex Wiener. Eles usaram em suas experiências macacos da espécie Rhesus, por isso o nome do fator RH. As experiências consistiram em injetar o sangue dos macacos em coelhos. Eles viram que os coelhos produziram anticorpos que ligaram-se às hemácias, fazendo assim a aglutinação das hemácias, como se estas fossem agentes estranhos ou antígenos. Eles chamaram esses anticorpos de anti-RH ou anti-Rhesus. Fizeram então a pesquisa em seres humanos e as pessoas que produziram o anti-RH foram chamadas de RH positivo, já as que não produziram foram chamadas de RH negativo. Então este é outro fator importante nas transfusões de sangue. Uma pessoa com fator RH positivo não pode doar para uma pessoa de RH negativo, pois pode gerar uma reação dos anticorpos e aglutinar as hemácias. No entanto, uma pessoa com RH negativo pode doar para uma pessoa de RH positivo, pois o doador não possui os anticorpos. Então, o sangue com RH negativo pode doar independente do fator RH e o sangue de RH positivo pode receber independente do fator RH. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! E aí pessoal, mostra aos pequenos cientistas que estudar ciências pode ser divertido e compartilhe este vídeo.